Cadê os gatos? Lili Que... Parece um vídeo menina Parece muito É a minha cara Tem problema Ai Tem também essa Que difícil Encontrei Olha Olha que bonito Olha que lindo Esse... Porra voada Tem essa pilha Aqui para mostrar o pilho Ele é Também tem ele Vai Esse buraco Que eu vou gravar Onde Não vai Onde É Onde É A A A Chega Eeeemmm... Põe isso aqui. Ah não, eu sou o trem, tem imprensa. Eu sou o trem, tem imprensa. Tô virando youtuber. Youtuber? Como é que eu assisti os seus vídeos? Ih, tô nem aí, eu só sei o que dizer. Mãe, como eu também podia gravar vídeo, né? Gravar aqueles vídeos lá de pipa. Boa ideia, né? Ô, Beto, eu acho que não, Beto, acho que não tem não. Eu acho que não tem não. Gente, eu tenho mais bicho. Bicho aqui, ó, tem o anejo. A minha mais preferida é ela. Parece cachorro. Ela, minha linda, minha aneja. Agora eu tenho que ir. O outro, cadê o Thor? O Thor não tá aqui, com certeza. Chufa. Thor. Cadê o Thor? Subindo o Estregal. Meu Deus. Muito difícil, gente. Aqui é a paisagem. Bem bonito, ó. É, realmente eu só tenho só uma cachorra. Meu outro cachorro, eu fujo. Vou mostrar a casa da minha vizinha corna. Muito velho. Ai, tá aí, ó. Não, tá aí. As corna, meu. As corna. Minha vizinha. É, ó. Minha vizinhança. Minha vizinhança. Vou descer, gente. Que eu só era aqui mesmo, né? Tô com medo de me cair. Porque eu vou cair, eu caio. Então, vou deixar vocês assim. Tô brincando. É que vocês vão... Consegui. Eita, gente. Eu tô bem, pai. Tô escandalosa. Ali é a minha casa da minha outra vizinha. Gente, eu tenho muito vizinho, ó. Pra ver a vizinhança inteira, ó. A vizinhança inteira. Então, tchau, garotos. Não, quer dizer, tchau, meninas, né? Tchau, beijos. Tchau, beijos.